Pessoal, vamos falar sobre a ameaça da China, as antenas da Starlink, parece que a China quer derrubar a Starlink, vamos entender essa situação, essa notícia foi sugerida por Coboleiro Reaça, Wolkenstein e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, a Starlink vocês conhecem, aquele sistema de internet do Elon Musk, vocês sabem, a gente já explicou várias vezes o que é, é um sistema de internet por satélite, com satélites em baixa órbita, você já existe isso hoje, satélites em alta órbita fornecendo internet, porém o que acontece? Se um satélite em alta órbita, ele tem uma distância muito grande da Terra, tem um monte de complicações adicionais, acaba tendo uma capacidade menor de oferecer o serviço. Então o Elon Musk teve a ideia de fazer satélites mais baixos na órbita, só que isso não é tão simples, porque quando você tem um satélite mais baixo na órbita, isso significa que a área que ele consegue atender é muito pequena, Então ele precisa de muitos satélites para fazer isso. A proposta total do Elon Musk são 42 mil satélites no total circulando a Terra a baixa altitude para conseguir fornecer internet em qualquer lugar do planeta. É uma proposta muito bacana, tem muita gente que critica, eu acho bacana, eu tenho uma Starlink aqui em casa, já fiz lá no meu outro canal o unboxing dela, mostrei como é que ela funciona e coisa e tal, realmente funciona, dá certo mesmo, você bota ali, liga na internet, tem uma latência baixa, tem uma boa capacidade, eu não tenho um lugar muito bom para botar ela aqui em casa, então eu estou usando ela só experimentalmente, mas funcionar funciona. Pois bem, e aí qual que é a grande questão da Starlink? Ela não é uma coisa barata, não é baratinho, você paga caro na antena, paga uma mensalidade por mês também bastante cara, A vantagem que você tem é que ela é uma internet muito melhor do que a internet de satélite, digamos, atual, ela é muito mais rápida, tem muito mais capacidade, muito menos latência, e ela pode ser colocada basicamente em qualquer lugar, você bota uma antena apontada para o céu, ela é toda automática, ela própria busca o satélite lá, faz a configuração dela, se liga lá e você tem a internet rapidinho, Isso é uma coisa excelente realmente, né? E isso significa uma coisa problemática para países como a Rússia e a China que pretendem controlar a informação em seus territórios. A China desde o início percebeu que, caramba, esse negócio de deixar as pessoas falarem umas com as outras é preocupante, as pessoas começam a ter ideias, não pode não, só pode conversar com o governo, só o governo que pode emitir opinião e coisa e tal, né? Então, desde muito cedo já, a China fechou totalmente o ambiente informático dela com grandes firewalls e coisa e tal, que impedem um monte de coisa. Lá na China é proibido usar uma série de programas, inclusive o YouTube, é proibido usar e-mail americano, enfim, tem um monte de proibições lá, e além disso a China faz uma checagem muito rigorosa e coisa e tal, não deixa passar informações, entrarem ou saírem informações de lá, enfim. É uma tentativa que eles fazem. Eu falei pra vocês, já expliquei em outros vídeos, é inútil isso, porque com o tempo as pessoas vão aprendendo a tecnologia e hoje em dia os chineses mesmo já conseguem contornar a maior parte do tempo os firewalls, não é mais tão efetivo assim. Pior é a Rússia, que tá tentando fazer isso agora com uma população que já tem um know-how de informática muito alto, um know-how de tecnologia muito alto, mas nunca que a Rússia vai conseguir isolar a internet dela, né? É lógico, aquele tiozão que não tem nenhum conhecimento de tecnologia, vai ficar vendo a Rede Globo e coisa e tal, realmente vai cair numa dessa, não vai conseguir acessar outras fontes. Mas qualquer pessoa que corra atrás é muito fácil contornar esse tipo de coisa, geralmente basta instalar uma VPN, às vezes nem isso é preciso, tem coisas mais simples que você faz, basta trocar o DNS, por exemplo, e você chega em outros sites, nos sites proibidos em tese. Enfim, agora lógico, para esses países eles olham para a Starlink e falam, caramba, isso é um problema. Se uma pessoa aqui dentro do meu país botar uma anteninha dessa, vai conectar com o satélite do Musk e pronto, vai conseguir acessar a internet normalmente fora do firewall da China. Na Rússia, por exemplo, é proibido o Starlink na Rússia, tem uma lei proibindo, é crime você ter Starlink na Rússia, e no entanto já tem mais de mil e tantas antenas Starlink conhecidas funcionando na Rússia, e o pessoal compra de alguma forma, leva para lá não sei como, e bota lá e pronto. Não tem muito como você procurar isso, por quê? Porque a antena é pequenininha, é um negócio do tamanho de uma pizza, você bota num lugar, e olha, você ainda pode botar uma cobertura leve por cima, que não atrapalha. É lógico, se você botar uma cobertura pesada, você vai totalmente obstruir o sinal, mas se você botar uma cobertura leve ali, ela consegue conectar do mesmo jeito, consegue chegar no satélite, e aí, ou seja, não tem como o governo reprimir esse tipo de coisa, né? Enfim, isso é um problema para a China. E daí o que a China está fazendo? Ela está querendo armar uma forma de destruir os satélites do Elon Musk, né? E aí muita gente falou isso. Ah não, mas a China vai mandar um foguete e vai destruir o satélite. Mas não é bem assim não, tá? Porque é o que eu falo, essa questão toda é econômica. Quanto é que custa um satélite da Starlink para a Starlink? Ele custa caro, é verdade. Eles mandam aqueles foguetes da Falcon 9 lá, da SpaceX, com uma pilha de 60, 70 Starlinks, e soltam lá no espaço e os próprios satélites vão para a posição adequada, eles se organizam lá e coisa e tal. Agora, para para pensar, isso é muito mais barato do que um foguete que destrua um satélite. Porque, lembra, vamos supor que a China tenha um foguete que possa destruir um satélite. Ela vai ter que mandar um foguete para cada satélite. É uma coisa complicada, né? Para sair do solo isso. O melhor para ela seria fazer uma coisa mais inteligente, fazer os satélites que destruam os satélites. Um foguete que possa chegar lá em cima e que vai soltar um monte de satélitezinhos que sairiam caçando os outros satélites. Cara, não é uma coisa simples de resolver esse problema não, né? A forma mais simples seria por um ataque hacker, né? Por um ataque de software. Isso foi tentado pela Rússia agora na guerra da Ucrânia. A gente ficou sabendo disso, né? Vocês lembram? Logo no início da guerra, a Rússia fez um blackout de comunicações da Ucrânia. Conseguiu, de fato, destruir muito das comunicações militares ucranianas. A gente falou sobre isso no vídeo sobre a artilharia da Ucrânia. Só que os ucranianos fizeram aquele pedido para o Elon Musk. O Elon Musk mandou as antenas da Starlink. E a Starlink substituiu lindamente o sistema de comunicação da Ucrânia. O pessoal está funcionando muito bem lá na guerra. Só que qual que é o problema disso? É lógico, os russos tentaram destruir a Starlink por hacking, né? E fizeram alguns ataques bastante pesados. Felizmente, a Starlink até aqui, até o momento desse vídeo, conseguiu se manter em colume, né? Não sofreu nenhum ataque nisso daí. Como que a China pretende matar esses satélites é realmente complicado. Não tem muito como fazer isso. Eles falam em Hard Kill ou Soft Kill. Eu entendo que Soft Kill seria uma forma justamente por software, né? Por você tentar enjambrar o satélite de alguma forma. E o Hard seria você realmente destruir o satélite, né? Existem algumas pessoas que falam em armas laser para destruir satélite. Mas repara, isso também gasta uma energia enorme. Porque, lembra, qualquer laser que você for usar na Terra para atingir um objeto no espaço precisa ser um laser muito potente. Mas muito potente mesmo. E daí, isso também não sai barato para você destruir esses satélites lá em cima. Enfim, existem maneiras da China tentar fazer isso. Mas muitas delas, ela pode destruir alguns satélites. Mas pela própria natureza da Starlink e os demais se movimentariam para suprir as áreas que foram afetadas. Rapidamente a Starlink poderia lançar mais satélites. Então, eu sinceramente não sei como que isso funcionaria. Como é que a China conseguiria destruir esses satélites. A Rússia tem pensado nisso também. A Rússia tem foguetes anti-satélite. Mas usar isso contra Starlink não vale a pena, cara. Para para pensar. Você lançar um foguete da Terra para destruir um satélite lá em cima. Um satélite. Que não vai fazer diferença. A gente está falando de 42 mil satélites. Tudo bem, hoje em dia não tem isso. Hoje em dia tem, acho que uns 2 mil e pouco, 3 mil satélites. Mas mesmo assim, 3 mil satélites. Imagina a diferença de custo entre uma coisa e outra. Então, essa é a beleza da coisa. Sem contar que Starlink é só a primeira. Já está vindo aí a da Amazon. E a própria China quer fazer uma dessas. Uma rede desse tipo. No final das contas, meu amigo. Informação é isso. É muito mais fácil você espalhar acesso. Permitir que pessoas tenham acesso. Do que restringir acesso. Essa coisa de firewall chinês e coisa e tal. Como o Kelsandão aqui no Brasil também. Fazer o grande firewall do Brasil. Para proibir as pessoas de pensar por elas mesmas. Não que a internet deu voz aos imbecis. Temos que proibir os imbecis de falar e coisa e tal. Essa visão ditatorial do Xandão não dá certo não, meu amigo. Esquece. A internet é essencialmente libertária. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.